Sejam bem-vindos à primeira rodada da Copa do Mundo de Pixelmon. As primeiras batalhas começam em uma hora. Vocês ouviram, né, pessoal? A rodada inicial da Copa do Mundo finalmente chegou. A gente tá se preparando já fazem sete dias, então vamos arrasar. Vamos usar essa hora que tá sobrando aí pra conferir tudo certinho. Tá todo mundo com seis pokémons aí já, né? Não vou esquecer dos itens também, são muito importantes. Verdade, gente, os itens, é. Os itens, mega pedra aqui, o resto aqui, é, gente, é os itens. Realmente os itens são muito importantes pra gente ganhar essa copa e tudo, né? É, gente, deu pra ver que não é só vocês que estão empolgados. Eu tô tão ansioso pra essa primeira rodada da Copa do Mundo que nem item meus pokémons tem, mas tá tranquilo. Eu sou precavido, já tô aqui com as minhas 14 moedas da Copa. E como meus pokémons estão perfeitos, vai ser moleza escolher os itens, ó. Eu vou precisar de uma Choice Scarf, uma Focus Sash, uma Heavy Duty Boots e uma Berry que não tá vendendo aqui. Mas na base da seleção brasileira, fruta é o que não falta. Eu preciso da Loom Berry, que vai ser muito importante mesmo no nosso Flygon, pessoal. A minha estratégia com a Fera do Deserto vai ser baseada em se bufar, então eu vou tentar aumentar meu ataque e a minha velocidade. E enquanto eu estiver fazendo isso, é perigoso que alguém me envenene, alguém me queime pra reduzir o dano. E é por isso que eu vou colocar uma Loom Berry nele. Essa Berry aqui vai fazer que toda vez que o Flygon seja envenenado, queimado, etc, ele automaticamente se cure, mas ele vai comer a Berry. Então, só serve uma vez. Pro meu Cloyster dar tempo de se bufar e levar o time do inimigo todo, eu vou colocar uma Focus Sash pra ele não poder tomar Hit Kill. O nosso goleador precisa dessa Choice Scarf pra ele atacar sempre primeiro. Sempre não, mas ele vai ficar bem mais rápido. E a nossa Aranhona, pra não ser afetado pelas pedras, a Ateias e tudo, já que ela tem seis pernas. E quanto mais pernas o Pokémon tem, mais dano ele toma. Não, eu tô brincando, tá, gente? Não é assim que funciona, não. Mas de todo jeito, a bota vai ser o melhor item nela. E olhando pros nossos campeões aqui, só o Empolion que ficou sem item. Mas calma que eu vou colocar uma tecnologia nele, que também é uma Berry. A Berry que eu preciso é meio amarela. Essa daqui, ó, o Akan Berry. Não, não é o Akan, é a Shooka Berry. Essa daqui, ó. Como tá escrito ali, sempre que o Pokémon for atingido por um ataque terrestre, o dano vai ser cortado pela metade. E uma das principais fraquezas do Pinguinzão é golpe de terra. Então, coloca a Berry nele, porque assim, todos os nossos Pokémons já estão com item. E os ataques, Yuri? Antes de escolher quais usar, eu fiz um estudo muito interessante sobre o time da galera. Aqui nesse baú, tem alguns ataques que dá pra adaptar de acordo com o time da galera. Fire Punch, o Turn, Rock Slide. Mas em quem que vai isso daqui? No Flago, é muito provável que você vai usar esses ataques aqui, ó. Isso, ó. Dragon Dance, realmente. Stone Edge no lugar de Digo pra matar Pokémon voador. E Outragem Rage pra dar dano no geral, já que é um ataque muito bom. Mas, beleza, esse daqui é o set dele. Qual que é o problema? Caso a gente cair com algum país que tá usando o Bronzong, a gente vai ter que usar o Fire Punch no lugar de algum ataque. Ah, por isso que é o TM. Caraca, a galera não tem mente o Fire Punch. Entendi, porque o Bronzong, a gente, por mais que o FQ que seja efetivo nele, ele tem aquela habilidade que ele evita. Que é a mesma do Flegon, por sinal. É, Yuri, se você não tiver um Fire Punch, é impossível matar o Bronzong. Beleza, mas caso não tiver Bronzong, eu vou precisar de outros ataques, ó. Aqui tem algo importante, ó. O Turn eu preciso. Toxic eu preciso na Aranha também. E de Terra. Nossa, a Terra tem bastante aqui. Eu acho que é só isso, pessoal. Os outros eu deixei prontos ao longo dos dias, né, ó. Toxic no lugar de Crunch. Liquidation no lugar de Infestation, ó. Rimor. E no nosso Super Passime, a gente coloca o Turn e um ataque metálico pra derrotar as fadas, que é Iron Red. Tem algum Iron Red aqui, ó. Temos Iron Red também. Então é só colocar aqui. E desse jeito, pessoal, a gente não tá pronto. Porque tá faltando um espaço aqui ainda. E esse espaço é pra aprender Close Combat, pessoal. O nosso Passime Angolhador precisa desse ataque. É o principal dele, na verdade. E eu acho que não vai ter Close Combat aqui, né, ó. Tem Focus Blast, Body Press. Mas não tem Close Combat. Ixi, pessoal. Eu acho que eu vou ter que evoluir o nosso Goleador. Porque a gente precisa ir muito bem nessa primeira rodada. E já foi, ó. Close Combat. E agora sim, os nossos Pokémons estão perfeitos. Agora é só escolher o melhor lugar aqui na arquibancada pra esperar as batalhas da primeira rodada da Copa. Mas, Yuri, como que você treinou os seus EVS? Digamos que eu não treinei. Mas tá tudo bem porque a gente tem tempo. Nessa casinha aqui da Copa, existe um Ninja Treinador, ó. Inclusive, o pessoal já tá vindo aqui porque ele é muito importante antes das batalhas. Como dá pra ver, ele vende todos os braceletes de treinamento e também essa sopa. Vamos comprar três delas porque ela vai ser útil. Como eu usei meus Pokémons pra derrotar um tanto de coisa aleatória, gente, eles estão com os EVS meio errados. A Aracomint tá com uns negócios tudo estranhos. Um ataque especial que eu nem quero. Então, dando essa sopa pra ela, todos esses atributos de EVS vão ser resetados. Mas, Yuri, você não treinou nada. Nossa, gente, calma. Eu nunca consigo terminar de falar, ó. Subindo aqui nessas escadas, vai ter outro Ninja. Esse daqui vende os sucos de EVS. E até que são itens bem fáceis de conseguir. Vamos começar com a carne de vaca, que é só derrotar mil tanques, búfalo falante e mais um búfalo falante porque ele aparece bastante aqui nas planícies. Prontinho, conseguimos as oito carnes. Vamos precisar de dezesseis pérolas do fim também. A parte boa é que aqui no Dente dropa muito. Então, pegamos uma, duas, quatro, doze, dezesseis pérolas do fim. Legal. Pro ataque, a gente vai precisar de dezesseis espadas. Então, já fizemos tudo. Pra velocidade, é açúcar. E você já sabe onde tem bastante. Com os recursos em mãos, é só comprar tudo aqui, ó. Muitos sucos de defesa especial. A cada dezesseis suquinhos de ataque, as espadas estão indo embora. Olha que tecnologia, mano. Haja Pokémon pra ser treinado, eu tô gastando tudo. Comprando esses de vida, agora é só dar pra todos os Pokémons beberem. Prontinho, pessoal. No instalar de dedos, tá todo mundo treinado. Já tá com os ataques. Já tá tipo, mano, é só ir pra lá e fazer história com a seleção brasileira. O pessoal já tá todo reunido ali porque eu, como capitão da seleção brasileira, preciso motivar eles, mano, falar aqui que se tudo der certo, daqui a pouquinho, essa tabela vai estar com o Brasil lá no topo com 3 barra zero. Nessa primeira fileira são as vitórias e depois desse tracinho é as derrotas. Se tudo der certo, vão ser três vitórias, zero derrotas. Seguinte, pessoal. Vocês não fazem ideia da quantidade de gente que queria estar aqui. Parece ser só um servidorzinho de Pixelmon e tudo, mas muita gente ficou de fora. Então, a gente tem que fazer bonito, cara. Imagina a quantidade de torcedores que a seleção brasileira de Pixelmon tem. Tá todo mundo torcendo pra gente. Quero que vocês comemorem qualquer earthquake que vocês acertarem, cada tóxico que vocês envenenarem ao Pokémon inimigo. Nada de desânimo. E se tudo der certo, a gente vai sair daqui no topo da tabela. Agora que eu motivei o pessoal, é só entrar na arena. Olha que movimentação interessante. Várias seleções reunidas, a japonesa tá ali. Realmente uma festa muito bonita. Todo mundo preparado pra essa primeira rodada que é importantíssima. Tenho certeza que todos se prepararam muito por esse momento. Brasil e Estados Unidos são os primeiros rivais. Nossa, gente, vocês escutaram? A gente tá contra a seleção dos Estados Unidos. E já tem aqui o Vitor Dica, o capitão dela. Eu acho que eu vou enfrentar ele, meu Deus. É, Yuri. Logo na primeira rodada, Brasil e Estados Unidos. Que vença o melhor, hein? É, Vitão. Essa batalha pode estar valendo a primeira vitória daqui da Copa. Brasil e Estados Unidos. Já vou começar aqui. Seu time tá bem legal. As tipagens estadunidenses são muito diferentes das brasileiras. Você tem metal. Tem veneno também por causa das indústrias americanas. Vamos lá. Braviário contra Passímia. Nossa, mano. Isso aqui é perigoso. Porque esse já começa com vantagem. É o seu mascote, né? Isso mesmo, Yuri. Esse aí é o seu também, né? Isso aí. Batalha de mascotes. Cão será que vai dar melhor? Eu ataquei primeiro e já troquei. Eu que não vou ficar na frente de um Braviário, né, gente? Pelo amor de Deus. Então já vou fazer essa troca. Porque eu sei que tá vindo um ataque voador. Que isso? E você foi mais rápido e matou meu Flygon. Ué, galera. Já perdi aqui meu Flygon, né? Logo de primeira, sim. Vitão não tapa. Brincadeira. Então eu vou colocar aqui o meu Empolion. Que é do tipo água e metal. Ih, tomou um dano legal, ó. Esse Drapion pode ter ataque terrestre. Mas não. Você deu Knock Off. E eu já tinha. Ah, não te levei, Vitão. E agora você derf Quick. Mas eu também não morro. Ah, fiquei com 1 de vida. Essa batalha de Brasil contra os Estados Unidos está empatada por enquanto. Agora tem uma Bomasnow. Mano, será que é Mega Nossa? É um Mega Bomasnow. Ele tá evoluindo, ó. O Mega Pokémon americano não tá na tela. Mas ele tá evoluindo, galera. Em algum lugar ele tá evoluindo. Eu dou Flash Cannon. Não te levo. E você já logo vem pra cima me eliminando, galera. É complicado. Esse Mega Bomasnow é realmente muito forte. Mas não tem problema, não. Porque eu vou colocar o meu Passimia mascote de novo. Será que o Passimia faz alguma coisa? Eu acho que ele faz, hein, Passimia. Eu confio em você, garotão. Faz algo, Passimia. Você trocou pro Quag, que nem tomou dano. Então, como eu não sou bobo, vem aqui. Septaio, você me envenenou. E quem vai dar Mega Evolução agora sou eu. Você troca pro Abomasnow. Tomou um dano legal, um belo dano. Não, eu não te levo. Você me leva. Nossa, galera. Perdi o Septaio também. O Capitão da Seleção Americana tá me colocando no bolso. Eu não tô conseguindo fazer nada. Agora ele vem com o Quagzai. Ele toma um dano considerável. Eu venho de Araquanide. Vamos lá, Aranha Brasileira. Eu confio na Aranha Brasileira, pessoal. Vou dar a Liquidation, que é um belo dano. Você tenta dar Tóxica, mas não funciona. E eu tô dando dano nele, gente. Vamos lá, Aranha Brasileira. Eu confio na Aranhona. Você conseguiu me envenenar, mas eu vou te levar, galera. Eu levo ele. Levo. Beleza, o Quagzai foi levado, mas a minha Aranha Brasileira tá com meia vida. Você coloca o Braviari, que muito provavelmente é mais rápido. Então já vai me levar, mas você perde bastante vida, galera. Legal essa vida que você perdeu. Então entra lá, mascote. É mascote contra mascote. Vai pra cima. Faz o que você sabe de melhor, que ele é esse Braviari. Boa, garoto. Agora você coloca o Forretress, que é um pokémon inseto e metálico. Sou eliminado. E, Vitão, a seleção americana tá prestes a fazer o primeiro ponto, porque eu só tenho o Cloyster, Vitão. Não tenho nada mais que isso, tá bom? Eita, mas o Cloyster é conhecido por fazer milagre, hein? Será que faz mesmo, gente? Vou ter que dar a jogada característica. Quer me bufar. Vamos lá. Você dá Volt Switch. Eu me bufei, galera. Legal. Consegui me bufar. Você vem de Abomasnow. Eu sou mais rápido, galera. Eu sou mais rápido, então consigo levar. Boa. Vamos lá, Cloyster. Você vem agora de Forretress. Eu tenho o Rock Blast. Acerta, Rock Blast. Acerta, Rock Blast. Acerta, Rock Blast. Acertou? Acertou? Acertei. Levei. Levei pra Rock Blast. E você tem agora um Flygon. Só tem o Flygon, Vitão? Só. Mano, não acredito. Cloyster? Cloyster? No último segundo? No último segundo, Vitão! No último segundo, Vitão! Cara, eu falei. Cloyster faz milagre. Meu Deus. Mano, o Brasil consegue. Ó, um ponto. Pelo menos tem. Eu tenho que ver com o resto do pessoal, porque... Caraca, Vitão. Não dá pra ver pelo chat que se o pessoal ganhou ou perdeu. Ó, o Tanaka, pelo visto, ganhou. O Abra ganhou também. Então, é, Vitão. Pelo visto. No confronto entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil abre a primeira vitória. Olha que beleza. A tabela já atualizou. E o Brasil, como a gente viu lá, tá com uma vitória. E agora a gente vai enfrentar outro país que venceu, né, gente? Então, tipo, não tem chance de agora a gente enfrentar esses que estão zero vitórias numa derrota, né? Vocês já sabem quem a gente vai enfrentar? Ó, Yuri. Pelo visto é a Coreia do Sul. Eles ganharam a deles também. Nossa, mano. Na Coreia do Sul é logo o país que eu já dei um exemplo falando que os tipos são counters dos nossos. Mas, cara, a gente já venceu os Estados Unidos, que tava bem forte também. Então, essa Coreia do Sul, se tudo der certo, vai garantir a nossa segunda vitória. Acabou que a gente nem conseguiu usar a tecnologia do Fire Punch contra os Estados Unidos. Por mais que eles tivessem Pokémons Metálicos. Mas agora que eu sei que a Coreia é o adversário, vamos colocar aqui Fire Punch no lugar de Stoney Edge? Eu acho que é o melhor. Nosso adversário coreano já foi definido. É o Jones. Coreia tem realmente muitos Pokémons Metálicos. Tem Fada. Tem o Oricórnio Pompom, que é um dos mascotes já criados aí pela galera. E vamos lá, gente. Comecei igual a outra de Passimian, o meu super mascote. E o Jones não é bobo, não. Ele veio de Steelix, galera. Eu dou Close Combat pra dar muito dano nesse Steelix dele. Ele dá um Stealth Rockzinho legal. Eu troquei pro Impolion e ele trocou pro Mimikyu. É, é uma vantagem minha, porque eu sou um Pokémon metálico, né? Ele deu Sword Dance. Que perigo, gente. É. Tá vindo muito dano pela frente. Eu tenho que tomar muito cuidado, gente, porque é perigoso. Ele deu Drain Punch, me leva. Mimikyu bufado é realmente um problema. Então, eu vou vir de Septile, galera. Eu sou mais rápido. E eu acho que o Shadow Sneak não vai me derrotar. Não soque aí. Nossa, gente. O Shadow Sneak do Mimikyu deu crítico. E ele matou meu Septa. Não tem o que fazer, pessoal. Ele literalmente deu um acerto crítico. É literalmente menos de 10% de chance, eu acho. E, nossa, agora complicou muito, Jones. Porque você levou meu Mega, levou meu Impolion. Que ia tirar essas pedras que você jogou no campo com o Steelix. Então, não tem como eu limpar mais o campo. E nem mata-se o Mimikyu, talvez. É, Yuri. Tá difícil ganhar essa, hein? É, gente. A seleção coreana tenta. Mas, ó. O Passimo levou o Mimikyu, ok? Talvez era só eu ter colocado ele. Porque ele deu Iron Head, levou o Fantasminha. Agora você coloca o Bronzong, que é perigoso, gente. Esse Pokémon aqui é tanque demais da conta. Envenenou meu Flygon, mas eu me curei do envenenamento. Você deu Body Press. Dá um dano considerável. Eu vou dar outro Dragon Dance. Você dá outro... Não, você deu Tóxica agora. Tá, deu um Tóxizinho. Eu vou dar Fire Punch e levo ele... Não, não levei, galera. Não foi suficiente pra levar. Mas no segundo eu olhei, só que nem adiantou. Porque eu morri envenenado. Caraca, tá muito complicado isso aqui, pessoal. Eu vou vir de Passimian. Você vem de Gardevoir. Você é mais rápido que eu, provavelmente. Ou não, porque eu acertei um Iron Head crítico. Acho que mesmo sem crítico eu ia levar, mas beleza. Sua fada foi embora. Você volta com Stelix. Pelo visto, é um Mega. Você derfquake. Mas, se sincero, não me deu muito dano, não. Já o meu ataque de água dá muito dano. Legal. Ranquei muita vida do seu oricório. Você deu Rust. Mas eu tomo mais dano, Aranha. Mas, Aranha Brasileira tá fazendo a diferença aqui nessa Copa, tá, gente? O seu Toxic Treat é mais rápido e me leva. Não tem o que fazer. Vou colocar meu Passimian. Eu acho que eu não te levo, galera. Mas, será que eu levo? Eu acho que não. Eu acho que você é mais rápido. Na verdade, eu sou mais rápido. Mas você dá muito dano e me leva. Eu só tenho o Cloyster, que perdeu a Falcocet e já foi eliminado. O Jones da Seleção Coreana me mandou pra casa. Parabéns, Jones. A Seleção Coreana agora tá com duas vitórias e zero derrotas. E a Brasileira... Eu não sei. Calma, é verdade. A gente não sabe ainda como que ficou o outro. Pessoal, dei meu máximo, mas não consigo... Ué, pessoal... Pera lá. Por que vocês tão assim, velho? Ninguém ganhou? É, Yuri. Eu, Abra e o Eric perderam. Mas ainda tem uma esperança, Yuri. Se não é ganhar essa batalha, a gente ainda libera o Tipo Voador. O Tipo Voador é obrigatório na próxima semana, cara. Ô, pessoal. Dá o máximo de vocês. Eu perdi, mas eu assumo a responsabilidade. Essa daqui eu vou ganhar a minha. Eu não sei contra quem a gente vai enfrentar. A gente também vai enfrentar um país que perdeu. Então, Pinheiro, eu confio em você. Tanaka, muito mais ainda. Abra. Você perdeu agora, eu também. Mas a gente vai ganhar. E, Eric, cara. Você é o Eric L2 e vai ganhar essa batalha. Dessa semana não passa. Brasil e Japão disputam a última batalha dessa primeira rodada da Copa. É, gente. Pelo visto, essas bandeiras vizinhas aqui vão se enfrentar. Porque o Amaro Chichi da seleção japonesa é meu adversário, Amaro. Cara, essa batalha vale muito. Porque um dos dois países vão ficar bem, né? Com duas vitórias e uma derrota. Só que o outro vai ficar com uma vitória só e duas derrotas, cara. Isso é meio perigoso, né? É, Yuri. Eu sou brasileiro, mas se for pra derrotar vocês, o meu lado japonês vai falar mais forte. Legal, gente. Batalha complicada. Batalha cruel aqui. Ih, complicado, mano. Eu vou... Mano, eu não vou mudar o jeito que eu comecei. Vai ser passímia mesmo. Você começou de Beware, que é um Pokémon muito tanque. Super forte. É, Yuri. Esse Pokémon aqui machucou um pouquinho. Tá, você deu o Double Edge. E foi hit aqui no meu Flygon. Tipo, eu coloquei o Flygon e ele instantaneamente morreu. É, galera. Beleza. Acontece. Faz parte, né? Do aprendizado aí. Vou dar Shell Smash. Você tira a minha Focus Sesh. Agora você coloca o Bronzong, que é um Pokémon metálico muito tanque. A Leftobrx curou a vida, galera. Nossa, mano. Aqui eu vou ter que dar um acerto crítico pra derrotar ele. Mas ele protegeu e curou mais. O Amaro é esperto, gente. Vocês viram, mano. O Amaro. O meu Espeiro até causou acerto crítico. Mas o Bronzong dele ficou com 4% de vida. E já me elimina. Mas o meu passímia já te leva. E agora você pode colocar, tipo, alguma coisa pra me destruir aí. O que será que tá vindo? Você colocou o seu Salc, galera. Nossa, Salc é um Pokémon cruel. É um Pokémon forte. Eu dou noCoff para tirar o seu item. Você também dá noCoff? Legal. Briga de amigos lutadores aí. Todo mundo tirou o item de todo mundo. Você coloca a sua Gardevoa. Eu dou o turn. Toma esse dano, meu amigo. A Gardevoa é um conhecido por ser um Pokémon muito rápido. Mas eu tenho o meu Empoleão, galera. Meu Super Empoleão tá aqui. Será que ele vai fazer alguma coisa? Você não tem nada pra me levar de primeira, gente. Eu tenho certeza disso. Não é possível, pô. O Empoleão é um Pokémon de água e metal. Tem muitas resistências. Não. É, você troca. Foi esperto. Eu te dou um dano considerável. E o Celebi, novamente, pessoal. O Celebi não tem nada pra me levar. Meu Ice Beam te leva. Legal. Até que eu não tô tão mal assim. Agora você volta pro Salc, galera. Nossa, Salc é complicadíssimo, mano. Como tá vindo ataque lutador, eu vou colocar a Quanide. Será que ela aguenta alguma coisa, gente? Eu acho que aguenta. Nossa, aguentou foi. É muito bem. Eu acho que mais um golpe. Se eu me mata, não matou. E eu te levo. Ai, não. Não matou. Ninguém se mata. É batalha de amigos aqui, né? Ninguém quer matar ninguém. Você acaba me derrotando. Mas eu te dei um belo dano. Não podemos esquecer desse dano que eu dei aí. Chegou a hora do meu Mega Septa aí. Eu brilhada no Dragon Pulse. Legal. Levamos aqui o Salc do Amaro. Agora vem uma Gardevoa que eu não sei se é mais rápida, gente. Só tem a gente de descobrir se ela é mais rápida ou não. Trocando pro Empolho. Porque se ela dá ataque de fada, ela vai ficar presa. E... Nossa, olha o dano que deu, gente. Foi um belo dano. Mas, ó. Provavelmente ela tá presa no ataque de fada. Então meu Empolho consegue dar Ice Punch. Dá Hit Conflagon. Hit Conflagon. Não. Como assim? Amaro, que isso? Falou com um tanque. Na grande verdade é com o Empolho que não tá treinado. Mas você deu Earthquake. A minha Berry anulou o efeito. E agora sim eu te levo. Boa, Berry do Empolho. Mano, quem que usa a Berry em batalha? É. Nunca duvide da Berry. Agora tem uma Beware, galera. Hum, Bewarezona. Você me leva, não tem problema. Agora eu volto com Mega Sceptile. Passa seu papel que ele é Vessa Beware. Boa, levei. Agora tem a Gardevoir que é mais rápida. Nossa, gente. Se ela for mais rápida, ela vai dar Moon Blast no Passimium. E no Sceptile. Vou ter que dar Lifestorm. Ai, não matou. Não matou. Não. Não é possível. Não matou. Mas eu... Opa, ganhei? Ganhou. Nossa, galera. Ok. Eu pensei que tudo tava perdido, mas o nosso goleador conseguiu garantir a batalha no último segundo, velho. Nossa, a batalha é disputadíssima. E vamos ver, Amaro. Olhando pelo chat aqui, eu vi que o Eric perdeu. Eu tinha visto durante a batalha que o Abra perdeu também. E o Tanaka, eu acho que perdeu pro The Fresh japonês. Então, acho que essa minha vitória aqui não adiantou de nada, cara. Foi uma boa batalha, mas afinal a Copa só tá começando. Bem que eu queria que aquelas mensagens fossem mentiras, pessoal. A primeira rodada já acabou. Todo mundo foi embora. Eu tô literalmente sozinho no servidor da Copa. E como dá pra olhar pela classificação, o Brasil termina essa primeira semana com uma vitória e duas derrotas. Atualmente, a gente tá na zona vermelha, que é aqueles que não classificam. Mas lembrando que essa foi só a primeira rodada. A gente ainda vai dar a volta por cima, ganhando todas as próximas batalhas. E lembrando que aqui na Copa, quem a gente enfrentou, a gente não pode enfrentar de novo. Então, nossos próximos adversários não podem ser os Estados Unidos, nem a Coreia. E muito menos o Japão, que a gente acabou de ser derrotado. Mesmo eu ganhando, não deu pra gente. Mas fiquem tranquilos. Se o fim dessa primeira rodada foi numa noite chuvosa e solitária, pode ter certeza que nas próximas batalhas, o Brasil vai trazer o sol e a alegria novamente. Novamente.